A nova plataforma digital reúne em um só lugar informações e dados sobre políticas públicas de direitos humanos O objetivo é ampliar o acesso aos que mais necessitam A secretária executiva adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Viviane Petinelli, explica o que é o sistema O CIND é uma estrutura de gestão de informação e de conhecimento e de operacionalização das políticas de direitos humanos e de suas instituições e instâncias participativas O Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos vai disponibilizar iniciativas inéditas da pasta Além de ações e serviços que já existem, como por exemplo o Sistema Nacional de Direitos Humanos Que atende desde uma criança que precise do conselho tutelar até uma pessoa ameaçada de morte Além de disponibilizar todas as políticas do Ministério que podem ser implementadas pelos municípios e estados A secretária executiva, Viviane Petinelli, ressalta que a plataforma também irá oferecer oportunidades de qualificação e atualização em diversos temas dos direitos humanos A plataforma traz para o mesmo espaço todas as oportunidades de formação, qualificação, atualização nas diferentes temáticas de direitos humanos E dentro dela também tem todas as oportunidades de participação nas instâncias participativas das nossas políticas Sejam conselhos de direitos ou conferências nacionais de políticas públicas Obrigado por assistir! Obrigado.